Nós vamos conversar com a Ana Cíntia para saber melhor a respeito do bazar que a Fundação Chiquita Pirela realiza nesta semana, o Bazar Baú Chiqui. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Júnior. Prazer conversar com você. Prazer é nosso. Explica para o pessoal aí o que vai ser o bazar. Logicamente, todo mundo sabe o que é um bazar, mas esse bazar especificamente, qual é o sentido dele, Ana? Então, Júnior, o Bazar Baú Chiqui é um bazar que a gente já faz há quase 10 anos. E a gente recolhe, a gente recebe doações durante todo o ano, todo tipo de doações. Roupas, sapatos, masculinos, femininos, acessórios, moda praia, pijamas, artigos de decoração, enfim. A gente passa o ano recebendo essas doações, novos e seminovos. Tem muitas lojas também que mandam itens pra gente, que mandam mercadoria pra gente, pra gente poder colocar no bazar. Então, tem muita coisa a ficar com a etiqueta. E aí, a gente realiza o bazar aqui no Pato e Conviver, da Fundação Chiquita Perilo, que fica na Rua Cássio Mendes. É a Rua do Cemitério. Passou o hospital, você entra a esquerda. E aí, assim, esse bazar tem intuito de arrecadar fundos para as obras da fundação. Então, por exemplo, essa semana a gente recebeu, semana passada, aliás, nós recebemos uma paciente aqui de 22 anos, que está com um tumor, mas o exame dela ainda não saiu pelo SUS. Então, como a gente entende que é uma ação urgente, que ela precisa urgentemente desse exame, porque é uma menina muito nova, é uma moça muito nova, então a fundação vai pagar todos os exames dela particular. Então, é esse tipo de ação que esses recursos que vêm do bazar Bauchique vão financiar durante todo o ano. Ana Cíntia, hoje a Fundação Chiquita Perilo assiste a quantas pessoas? Hoje a gente assiste a mais de 300 pacientes. E é importante salientar, Júnior, que esse ano a fundação faz 46 anos. E nesses 46 anos de fundação, nós nunca deixamos de atender um paciente. Então, assim, a gente não tem, graças a Deus, ainda não precisamos, não necessitamos limitar o número de atendimentos. Então, qualquer pessoa que chegar aqui, em qualquer situação, que precisar de qualquer suporte para o tratamento de câncer, a gente consegue atender. Às vezes, a pessoa precisa, a gente consegue encaminhar tudo pelo SUS, e a pessoa só vai precisar, por exemplo, de uma cesta básica, ou de uma cesta de frutas, de uma alimentação interal, enfim, de qualquer que seja a necessidade que o paciente tiver, a Fundação consegue atender. Além do bazar dessa semana, que outras promoções a Fundação pretende realizar esse ano? Esse ano, ótima pergunta. Esse ano, a gente já fez o chá, o nosso chá beneficente, que também é um evento super tradicional da Fundação. Talvez seja o mais antigo dos eventos, né, que a gente faz para arrecadar. O chá acontece desde os tempos da dona Chiquita. E aí, muita gente, na época, depois que passou o chá, falou assim, nossa, não fiquei sabendo. Então, muito bom você ter colocado isso, por quê? O nosso próximo evento agora, que a gente faz para arrecadar, é o chá, que vai acontecer em agosto. Então, assim, as pessoas aí que gostam, que já conhecem o chá, e que querem frequentar, que querem vir, então fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque em agosto vai ter o chá novamente. E a gente tem, além desses eventos, que são o chá, o Bazar Bauchique, a gente também tem o Bazar de Artesanato, que isso acontece, o Bazar, que é o Superarte, o Bazar Superarte. Ele acontece, ele vem de um projeto de laborterapia, que são peças confeccionadas pelas nossas voluntárias e também por pacientes. Elas se reúnem aqui na Fundação todas as quartas-feiras, a partir de uma hora. E aí elas produzem essas peças de artesanato. No Natal, a gente produz peças específicas para o Natal. E essas peças ficam em exposição e à disposição de quem tiver interesse de comprar permanente aqui na sede da Fundação. Então, a qualquer época do ano, você pode colaborar também adquirindo as peças do Bazar Superarte. Além disso, a gente também, outras formas que as pessoas têm de contribuir, através do carnezinho, que o nosso boy pode passar nas residências, na sua residência, no seu local de trabalho e recolher. Pode vir fazer o pagamento aqui, pode fazer o pagamento através das contas do SAAI ou através de PIX também da Fundação, que são todas formas que as pessoas podem contribuir com o trabalho que a Fundação realiza. Muito bem, Ana. Você que está assistindo a gente aqui, então, quiser contribuir, já sabe como fazer. Segue a Chita Peril também nas redes sociais lá. Dá um pulinho no Bazar, que vai ser que dias mesmo? Reforça para nós. O Bazar Bauchique vai acontecer terça, quarta e quinta dessa semana. Ou seja, 20, 21 e 22, das 13 às 19 horas, aqui no Pátio Conviver. O Pátio Conviver fica do lado contrário da entrada da Fundação, na Rua Acácio Mendes, é a mesma rua do cemitério. Passou o Hospital São Carlos, você vai entrar à esquerda e já é o pátio. Começa a partir das 13 horas, vai ser todos os dias a partir das 13 horas. E, gente, tem muita coisa bacana, tem muita peça boa, tem muitas peças. A gente recebe, assim, muitas peças, como eu falei, novas, com etiqueta. A gente recebe peças de marcas consagradas, de grifes famosas. E, além disso, a gente também tem aquelas peças de Bazar, né? Que sempre tem todo o Bazar de 5 reais, de 10 reais. Então, assim, tem para todos os gostos, para todos os bolsos. Aproveitem, porque é hora de renovar o guarda-roupa, gastando bem pouco e fazendo com que as suas compras ajudem o trabalho da Fundação. É isso aí, principalmente. Ana, obrigado pela gentileza da entrevista. Pessoal, acompanha, divulga aí, ajuda a compartilhar a notícia aí do Bazar e dá uma passadinha lá para poder aproveitar e ajudar a Fundação que tem um trabalho tão importante na Lagoa da Prata. Obrigado, Ana. Obrigado, eu agradeço a toda a Fundação de Criperil. Ela agradece muito o carinho, o apoio que o Jornal Papel sempre tem conosco. Estamos esperando vocês aqui, pessoal. E aí E aí E aí E aí